Galera, galera, é o seguinte, Nathalia acabou de falar comigo que foi assaltada, mano Foi assaltada saindo da academia, velho Pois é, aconteceu de novo, mano Eu já falei pra ela tomar cuidado com as coisas que ela sai Olhar, né, antes de ficar andando na rua assim Mano, não tem jeito, velho, ela foi assaltada de novo Eu tô procurando minhas coisas aqui porque eu vou lá agora buscar ela Que ela tá assustada, mano, ela tá na rua e ela tá assustadaça Vamos lá, velho, vou lá buscar ela Não, eu não tô acreditando que tá acontecendo Rapaziada, eu tô chegando aqui agora onde a Nathalia tá, mano Eu preciso ver ela porque ela tá na rua, tá ligado? Ela tá na rua, ela não tá na academia em si Ela tá na rua porque é onde ela foi assaltada, tá ligado? Tô chegando aqui, deixa eu ver se eu acho ela, mano Pelo amor de Deus Amor, cadê você? Aqui, aqui, ela tá aqui, ela tá perto da academia Aqui, vem amor Tadinha, ela tá toda assustada, mano Vai, vai, entra Desespero, velho O que aconteceu? Me explica, me explica o que aconteceu Calma, tô muito nervosa, velho, tô tremendo Meu Deus do céu Calma, ó Vamos parar o carro ali, vamos parar o carro ali E aí sim, me explica o que que tá acontecendo, tá? Porque eu não tô entendendo direito Meu Deus do céu Me explica, o que que aconteceu? Eu desci Eu já tava aqui embaixo já Aí eu lembrei que eu tinha esquecido o meu celular Quando eu fui voltar pra pegar Que eu saí lá na outra rua Tinha um cara, ele só falou assim Passa o celular Falei, moça, eu não tô com o meu celular Mas graças a Deus eu não tava com o meu celular, velho E aí ele levou a minha carteira Tinha um dinheiro que eu tinha nunca trago, velho No dia que eu trago, tinha dinheiro A minha identidade Ai, velho O problema, rapaziada É que eu vou explicar Essa carteira que ela tava Na verdade, ela é minha, tá ligado? Ela é minha carteira Só que eu e ela a gente usa, tá ligado? Porque normalmente a gente vai nos lugares A gente não vai com carteira Eu sempre pago, sei lá Usando celular e tudo mais Então eu não uso muito a carteira Só que aí, às vezes Tem lugar que a gente tem que levar a carteira Porque às vezes tem um cartãozinho Que a gente precisa pra entrar nos lugares e tudo mais E foi o caso da Natália Então ela fica com a carteira Com os documentos dentro da carteira Só que a carteira é minha E eles levaram essa carteira, entendeu? Tava tudo lá, velho Seus cartões, tava tudo Mas, espera aí Se a carteira é aquela minha Você lembra que a gente instalou um rastreador nessa carteira? Tava lá dentro? Tá, tá dentro da carteira Então dá pra recuperar Tem um rastreador dentro da carteira Faz o seguinte Entra no seu celular Dentro você sai mais do rastreador Você vai acessar a imagem do rastreador E aí assim que a imagem aparecer Você me fala e a gente vai atrás Eu não sei nem se a gente já chama as autoridades Pra gente ir atrás juntos Só que eu acho que se a gente chamar as autoridades Vai demorar um pouquinho Meu bem, ele tá aqui perto Mas tá passando muito rápido, velho Eu acho que ele tá de moto Como assim? Tá andando rápido? Tá, caraca É pra direita ou pra esquerda aqui? Eu acho que é reto É reto? Aqui é reto e vai pegar aquela venda dona Entendi Bora, meu bem Tá, vamos lá Toma Segura a câmera pra mim Ai, meu Deus do céu Eu tô tremendo Ai, meu Deus do céu, velho Calma Ele deve estar por aqui Ele deve ter subido numa moto Ou num carro Amor, é a direita, direita Direita? Isso, direita aqui Tá, tá Calma, a gente vai recuperar Ai, velho Eu tô tremendo Meu bem É a esquerda agora Esquerda Quase que eu falei Mas aqui é a contramão Eu vou virar na outra Vou virar na outra Ai, meu Deus do céu Amor, mas e aí? Como que ele era? Você tem que falar Amor, eu não sei direito Eu tava com um negócio no rosto Eu não fiquei olhando muito Porque eu fiquei com medo A gente vai ter que achar esse cara, mano Ai, meu Deus do céu Tá, tô subindo Tô subindo Vai olhando Vai olhando o rastreador Pra você ver o localização dele Ele tá andando, hein? Tá, tá andando Amor, então eu tô achando melhor A gente fazer o seguinte Tô achando melhor a gente parar o carro aqui Entendeu? E esperar ele andar Ele parar Ele parar É Faz sentido Nossa, eu tô me tremendo Não tô conseguindo segurar a câmera direito Porque é o seguinte Enquanto ele não parar A gente vai ficar seguindo uma pessoa em movimento Entendeu? Sim Vamos fazer o seguinte Vamos ficar aqui Vamos esperar Vamos ficar um tempo aqui parado E a gente fica olhando a localização Assim que ele parar em algum lugar E ficar tipo assim Cinco minutos parado A gente vai direto nele O que você acha? Pode ser? Pode ser Então, rapaziada É o seguinte Nós vamos fazer isso A gente vai recuperar essa carteira Não quero saber E mano Meu Deus do céu Tomara que a gente consiga De verdade Vamos esperar ele parar E aí quando ele parar Eu volto com vocês Rapaziada, é o seguinte A gente acabou de olhar Na localização aqui E a pessoa parou, mano Ela parou Ela tá parada em algum lugar E não é muito longe daqui Então a gente vai lá correndo E é o seguinte, mano Eu não sei se essa pessoa vai estar parada Se essa pessoa vai estar com outras pessoas Se essa pessoa vai estar sozinha Mas assim Vamos chegar lá E a gente tendo contato visual com a pessoa A gente vê se a gente chama as autoridades Se a gente pede ajuda O que a gente faz Mas primeiro Vamos identificar E vamos chegar até essa pessoa A gente só quer a carteira de volta, mano A gente só quer isso, tá ligado? Vamos lá então Segura a câmera aí, amor E vamos embora Atrás dessa carteira Ai, meu bem Eu tô nervosa Ó, fica tranquila, tá? O que você acha que a gente faz? Vamos supor A gente chegou lá A gente tá vendo a pessoa Que pegou a sua carteira Primeiro você vai ter que reconhecer a pessoa Não, eu reconheço Eu não quero sair do carro, não Porque vai que a pessoa, tipo Ai, meu bem Sei lá Porque foi muito perto Você tá o seguinte Você não precisa sair do carro Eu também nem acho que vou sair do carro Eu só quero a minha carteira, velho Eu só quero a minha carteira, entendeu? Faço o seguinte A gente vai chegar lá Você olha e fala É aquela pessoa Entendeu? Aí a gente pode acionar as autoridades A gente aciona as autoridades Exatamente Isso, manda a localização Fala onde a gente tá Perfeito Pronto A gente aciona as autoridades Resolve o problema Pegamos a carteira de volta E pronto, entendeu? A gente fica de boa Mas primeiro a gente tem que ir lá E tem que pegar essa carteira de volta Rapaziada, pelo visto A gente já tá chegando na localização Tá dando... Olha lá, amor Deve ser nessa praça Deve ser nessa praça Calma Nossa, meu bem Vamos ver, vamos ver Vem Vê se tem alguém na praça Não tem ninguém Parece que não Como se não tem ninguém? Não, tá A localização tá dando aí Véi Será que ele pegou, sei lá, o dinheiro E jogou a carteira? Ah, meu Deus do céu Mas calma Vamos ver Porque às vezes tem alguém A gente tem que chamar as autoridades Se tiver, a gente não pode descer Se não tiver Olha aí, olha aí Tá vazia, meu bem Tá vazia Deve ter jogado sua carteira aí Pegado só o dinheiro Sei lá Ai, meu bem Amor, eu não vou Por que você não vai? Eu tô tremendo já Eu vou lá Eu quero ver se eu acho a carteira Deve cair Porque às vezes então pegou Melhor ainda Pegou o que tinha que pegar E largou a carteira Entendeu? Pelo menos soltou a carteira ali Com os documentos e tudo mais Tomara que não tenha pego o documento E cartão que a gente precisa Eu acho que isso não faz sentido Só o dinheiro É Se for isso Pelo menos a carteira a gente vai recuperar E aí, fim da história Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Você vai ficar aí mesmo? Vou Tá Eu vou lá rapidinho E vou ver o que eu consigo Rapaziada, acabei de chegar aqui na praça E pelo visto realmente tá vazio, mano Agora o que eu tô preocupado é o seguinte Onde que tá a minha carteira, mano? Onde que essa carteira foi parar? Olha só, não tem nada aqui Não tem nada Tipo assim Simplesmente Vazio Será que a pessoa jogou aqui no mato? Sei lá, né, mano? Pra falar a verdade Eu já tô feliz porque Sei lá Não tem ninguém E a carteira A localização tá dando aqui, tá ligado? Mentira Olha aqui, olha aqui Olha o que eu acabei de achar Minha carteira, mano Não tô acreditando Eu não vou nem ficar olhando essa carteira aqui agora, mano Eu já vou voltar pro carro rápido E eu analiso a carteira lá dentro, mano Porque quanto menos tempo eu ficar aqui, melhor pra gente Amor, amor Ó, carteira aqui Eu até saí rápido de lá Porque quanto menos tempo a gente ficar lá Melhor, né? Melhor a gente já pegar a carteira Já resolver isso Encerrou a conversa A gente já vai embora pra casa Olha só, carteira recuperada Pegou alguma coisa? Você viu? Devolvi agora Ai, meu bem Pegou Pegou o quê? Sobrou só as moedinhas aqui, pela verdade Mas pegou todo o dinheiro que tinha aqui dentro Ah, menos mal Só que os cartões ficaram Os cartões O cartãozinho que a gente usa pra entrar no negócio lá Documentos Nossa, ainda bem, velho Ai, ainda bem que deixou Pelo menos assim Coisa que realmente só é útil pra gente, né? Sim Então assim, ainda bem que deixou essas coisas Vamos fazer o seguinte Vamos embora daqui? Sim Vamos embora daqui Porque agora eu só quero chegar em casa Tomar uma água e relaxar Pelo menos a carteira foi recuperada Você tá bem? Eu tô Isso é o mais importante Você tá de boa, né? Sim Perfeito Você tá de boa Recuperar uma carteira Vamos pra casa E rapaziada Desculpa ter levado vocês comigo nessa Desculpa ter gravado tudo isso Mas mano, eu fiquei de caralho A gente conseguiu recuperar a carteira, mano Ainda bem que não tinha ninguém com a carteira Porque aí não teve que chamar as autoridades Sem fazer nada Só pegar a carteira e ir embora pra casa Sim Vamos embora então, meu bem Vamos embora Rapaziada Desculpa ter colocado vocês nessa Eu comecei esse vídeo mais Porque assim Eu fiquei meio no desespero Resolvi gravar pra deixar tudo registrado Entendeu? Mas é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Até o próximo vídeo E obrigado pra todo mundo que assistiu Tchau 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 Tchau